Vamos falar agora do Junho Prata, que é o mês de conscientização, de combate à violência contra os idosos. E a Polícia Civil, através da Delegacia de Atendimento da Mulher, faz o alerta. Hoje, a nossa legislação, ela coloca como crime aqueles crimes que a gente normalmente vê. Agressão, injúria, violência moral, física também, psicológica. Mas também a gente não pode esquecer que tem o Estatuto do Idoso, que é uma lei específica para o combate a esse tipo de violência, que prevê diversas outras formas de conduta. Como, por exemplo, se apossar da pensão do idoso, é um crime punido pelo Estatuto do Idoso, abandonar o idoso em casas de acolhimento e até mesmo em hospitais, que são condutas que a gente acaba vendo mais raramente, mas que é sempre bom realizar essa conscientização aqui em Três Lagoas. Agora, delegado, somente neste ano, nesses seis primeiros meses, 60 casos de agressão contra o idoso foram registrados pela Secretaria de Assistência Social. Mas muitos deles acontecem e não chega ao conhecimento da delegacia. Isso por quê? A gente acaba tendo que esses crimes, eles são praticados às ocultas, né? Sempre envolvendo, às vezes, uma vítima que, às vezes, não tem interesse na ocorrência, então somente o interesse na assistência social, no caso. Mas o importante é que, para a gente combater e conscientizar, a delegacia, a tutela penal, criminal, ela é muito importante. Muitas vezes, no nosso país, a gente só consegue realmente acabar com esse tipo de violência impondo uma pena, uma pena, né? Uma pena de prisão contra esses agressores. E é por isso que a gente está aqui na delegacia, registrando qualquer tipo de ocorrência que a gente hoje tem contato. É também importante salientar que, hoje em dia, nós temos também o Disque Denúncia do Ministério da Justiça, Disque 100, ligue 180, que também está à disposição. Às vezes, a pessoa não quer se mostrar, às vezes, tem medo de alguma retaliação. Então, pode fazer essa denúncia anônima que nós, aqui da Delegacia da Mulher, vamos atrás imediatamente. Vale ressaltar também que as denúncias anônimas podem ser feitas aqui na delegacia e os casos serão investigados e esses culpados, digamos assim, serão responsabilizados. Sem dúvida nenhuma. Nós temos hoje o Disque 100, ligue 180, do Ministério da Justiça à disposição. Temos também as denúncias a partir do site da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, pela Devir, e também, obviamente, através de telefone funcional aqui da delegacia, nós iremos atender e ir atrás.